Oi gente, vim gravar um vídeo pra vocês sobre a série de relacionamentos com propósitos e escolhi um lugar que tá bem florido, deu bastante chuva na minha região O assunto é sobre guardar o nosso coração em Deus Isso tem a ver com um tema chamado Jardim Secreto de Deus em que somente aquele que Deus permitir terá acesso ao seu coração e ao vir pra cá e ver que tá tudo aqui florido, eu lembrei de algo muito importante Às vezes a gente esquece de guardar o nosso coração no Jardim Secreto de Deus Você deve entregar todas as suas áreas de sua vida pra Deus Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida Então nós precisamos aprender a guardar o nosso coração e saber que somente Deus pode ter acesso a ele E a gente precisa aprender a entregar nossa vida a Deus por completo não somente metade, não somente 50%, mas 100% Acontece que existem muitas dificuldades como, por exemplo, na adolescência pela pressão de amigos fluência de amizades também e faz com que você faça coisas que você não queira Isso vai gerando namores precoces fora do tempo vai levar a você fazer escolhas erradas e precipitadas gerando inúmeras frustrações e decepções enquanto que naquele momento você deveria estar buscando mais a Deus você tá perdendo o seu tempo Mas por que a gente deve se preocupar tanto com essa área? Acontece que quando você tira uma nota baixa numa prova você fica triste, mas isso não te impede de comer isso não deixa você com autoestima muito baixo Mas quando há um término de um relacionamento de um namoro, de um noivado, por exemplo a dor é comparada a um luto é como se aquela pessoa de fato tivesse morrido pra você e as pessoas geralmente ficam indispostas sem vontade de comer sem vontade de se levantar da cama de ir trabalhar, de ir estudar então é a hora que a gente deve sim se preocupar porque afeta muito as outras áreas da vida não somente uma por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente tá colocando pra dentro das nossas vidas mas claro, todo ser humano tem uma necessidade de se relacionar tem desejos, tem emoções e não há problema em sentir isso até porque nós muitas vezes não somos responsáveis por aquilo que sentimos, é algo que flui mas somos responsáveis pelas escolhas que a gente toma a partir desses desejos e são eles que vão gerar as consequências das nossas atitudes então não há problema de você sentir desejo de se relacionar o problema é as escolhas que você faz precipitadas na maioria das vezes pra suprir esse desejo então é onde a gente escorrega onde a gente erra é necessário a gente refletir e ver se é da vontade de Deus devemos abrir mão de nossas próprias vontades pra obedecer a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável na maioria das vezes a vontade de Deus ela não bate com a nossa nós vemos de uma forma Deus vê de uma forma bem mais ampla puxamos sempre falar por aqui que nós temos uma visão muito pequena conseguimos ver apenas uma caixa bem pequena bem inferior a visão de Deus então se a gente de fato entregar e confiar e colocar em prática o que a palavra dEle diz com certeza nós poderemos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que muitas vezes pode não agradar os olhos humanos mas Ele sabe de todas as coisas e é por isso que nós podemos sim confiar nele e há aquelas frases, né? confia no seu coração faça aquilo que o seu coração mandar e acontece que as pessoas elas estão fazendo o seu coração de bússola pra guiar os passos dela isso é muito perigoso porque lá em Jeremias, no capítulo 17 versículo 9 diz que o nosso coração é enganoso e lá na frente você vai sofrer inúmeras consequências e muitas vezes ainda assim culpamos a Deus mas devemos parar e refletir se você está fazendo a sua vontade ou a dEle algo que é muito perigoso é que as pessoas confundem a vontade de Deus com os sentimentos bons que elas estão sentindo no momento então quantas vezes um relacionamento não é da vontade dEle mas pelo fato de você se sentir bem com aquela outra pessoa você acha que é a pessoa certa na verdade quando é da vontade de Deus o primeiro sinal é que a gente sente paz com aquela escolha a paz que excede todo entendimento tudo isso não é fácil porque nós devemos estar dispostos a abandonar a vida que nós planejamos nos livrar de tudo aquilo que nós um dia já almejamos porque achávamos que aquilo era bom e muitas vezes abdicar de tudo isso isso não é fácil porque nós devemos estar dispostos a abrir mão da vida que um dia nós planejamos para que a gente possa ter a vida que nos espera em Deus e isso não é fácil nem sempre os nossos desejos estão ao encontro dos desejos de Deus mas é por isso que a gente deve buscá-lo que a gente deve olhar para Jesus que a gente deve ler a sua palavra por fim, algo muito importante de dizer é que nossa fé, nossa esperança não deve estar aqui no mundo não deve estar aqui nas pessoas e sim nele somente nele porque o amor das pessoas é limitado porque essas pessoas têm defeitos são pecadoras como eu e como você então muitas vezes a gente se frustra porque aquela pessoa não conseguiu suprir aquilo que você tanto queria que ela fizesse lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18 diz esse amor não tem medo pois o perfeito amor afasta todo o medo e é desse amor que nós precisamos é claro que Deus pode nos presentear com pessoas que realmente vão amar a gente mas um amor perfeito mesmo a gente encontra somente em Deus então se a gente quer ter um ano diferente que a gente também faça coisas diferentes se a gente não quer passar por decepções que a gente venha guardar o nosso coração não venhamos mendigar amores por aí se há um Deus que nos ama tanto um Deus que a gente pode confiar entregar tudo a Ele e é isso gente eu espero que vocês tenham entendido que de fato a gente venha confiar nesse Deus venha entregar todas as áreas da nossa vida a Deus para que seja feita a sua boa, perfeita e agradável vontade não esqueçam de curtir esse vídeo de compartilhar esse vídeo com um amigo seu e que vocês venham ser alcançados por este amor e ser transformados pelo Espírito Santo e até o próximo vídeo